ENTRAR ENTER ACREDITAM BELIEVE NOTA NOTA CURSO CURSO COURSE MANGA SLEEVE MANGA SLEEVE PONTO SCORE PONTO SCORE UN NEGÓCIO BUSINESS UN NEGÓCIO BUSINESS FORNO OVEN FORNO OVEN EXAM 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 HONEST 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 ENTRAR ENTRAR ENTER ACREDITAM ACREDITAM BELIEVE NOTA 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 NOTE CURSO 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 MANGA 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 SLEEVE PONTO PONTO SCORE UN NEGÓCIO UN NEGÓCIO UN NEGÓCIO BUSINESS FORNO 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 OVEN EXAM 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 ACREDITAM ACREDITAM BELIEVE NOTA 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 NOTE CURSO COURSE CURSO COURSE MANGA SLEEVE MANGA SLEEVE PONTO SCORE SCORE PONTO SCORE UM NEGÓCIO BUSINESS UM NEGÓCIO BUSINESS FORNO OVEN FORNO OVEN EXAM 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 HONEST 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 ATRAVÉS ACROSS ATRAVÉS ACROSS ACROSS BATE PAPO CHAT BATE PAPO BATE PAPO CHAT ACHO GUESS ACHO GUESS ACIMA ABOVE ACIMA ABOVE HUMAN HUMAN REPETIR REPETIR REPEAT TRIBUNAL COURT TRIBUNAL COURT ADICIONAR AD ADICIONAR AD ATRÁS 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 QUERIDA DEAR QUERIDA QUERIDA DEAR ATRAVÉS 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 ACROSS BATE PAPO BATE PAPO BATE PAPO TRIBUNAL TRIBUNAL CHAT ACHO 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 GAS ACIMA 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 ABOVE HUMAN Repetir Repetir Tribunal Adicionar Add Atrás Behind Querida Através Across Através Across Bate-papo Chat Bate-papo Chat Asho Guess Asho Guess Assima Above Assima Above Humano Human Humano Human Repetir Repeat 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 Tribunal Court Tribunal Court Add 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 Atrás Behind Atrás Behind Behind Querida Dear Deer Louco Crazy Louco Crazy Machucar Hurt Machucar Hurt De repente Sudden De repente Sudden Oficial Officer Oficial Officer Conjunto Set Conjunto Set Pipa Kite Pipa Kite Solitário Lonely Solitário Lonely Liberdade Freedom Liberdade Freedom Calor Heat Calor Heat Lançar Throw Lançar Throw Louco Louco Crazy Machucar 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 Hurt Hurt De repente De repente De repente Sudden Oficial Oficial Oficial. Officer. Conjunto. Conjunto. Set. Pipa. Pipa. Kite. Solitário. 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 Lonely. Liberdade. Liberdade. Freedom. Calor. Calor. Heat. Lançar. Lançar. Throw. Louco. Crazy. Crazy. Louco. Crazy. Machucar. Hurt. Machucar. Hurt. De repente. Sudden. De repente. Sudden. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Pipa. Kite. Pipa. Kite. Solitário. 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 Lonely. Lonely. Liberdade. Freedom. Liberdade. Freedom. Calor. Heat. Calor. Heat. Lançar. Throw. Lançar. Throw. Truque. Track. Truque. Track. Borboleta. Borboleta. Butterfly. Borboleta. Butterfly. Concha. Shell. Concha. Shell. Vazo. Vase. Vazo. Vase. Torre. Tower. Torre. Tower. Tower. Cross. Cruz. Cross. Cresceres. Grow. Cresceres. Grow. Dinheiro. Cash. Dinheiro. Cash. Batalha. Battle. 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 Air-Nave. Aircraft. Air-Nave. Aircraft. Truck. Truck. Trick. Borboleta. Borboleta. Butterfly. Concha. Concha. Shell. onche. Shell. Vazo. Vase. Torre. Tower. Tower Cross Cresceres Grow Dinheiro Cash Batalha Battle Airnave Aircraft Truc Trig Trig Borboleta Butterfly Borboleta Butterfly Concha Shell Concha Shell Vazo Vase Vazo Vase Torre Tower Torre Tower Cross 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 Cresceres Grow Cresceres Grow Dinheiro Cash Dinheiro Cash Batalha Battle Batalha Battle Airnave Aircraft Airnave Aircraft Arma de fogo Gun Arma de fogo Gun Frase Sentence Frase Sentence Cura Cure Cura Cure Aceitar Accept Aceitar Accept Cego Blind Cego Blind Molhado Wet Molhado Wet Tor 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 Alarme 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 Ponte Bridge 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 Prata Silver Prata Silver Arma de fogo Arma de fogo Gun Mur Terminal Dan ем Seguido Seguido Sangre Evidência Blind, molhado, molhado, wet, tor, tor, alarme, alarme, alarm, ponte, ponte. Bridge, prata, prata, silver, armado fogo, gun, armado fogo, gun, phrase, sentence, phrase, sentence. Cura, cure, cure, aceitar, accept, aceitar, accept, cego, blind, cego, blind. Molhado, wet, molhado, wet, tor, 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 alarme, alarm, alarme, alarm, ponte. Bridge, 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 prata, silver, prata, silver, diario, diary, diario, diary, rocha, rock, rocha, rock. Talento. Talent. 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 Erro. Mistake. Erro. Mistake. Guerra. War. 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 Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Estupido. Prática. Practice. Practice. Prática. Practice. Desenvolve. Develop. Desenvolve. Develop. Vivo. Alive. Vivo. Alive. Diário. Diário. Rocha. Rocha. Rock. Talento. Talento. Erro. Erro. Mistake. Guerra. Guerra. War. Em linha Rita. Em linha Rita. Straight. Estúpido. Estúpido. Stupid. Prática. 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 Desenvolve. Desenvolve. Develop. Vivo. Vivo. Alive. Diário. 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 Rocha. Rock. Rocha. Rock. Talento. 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 Erro. Mistake. Erro. Mistake. Guerra. War. Guerra. War. Em linha Rita. Straight. Em linha Rita. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Prática. 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 Desenvolve. Desenvolve. Develop. Desenvolve. Desenvolve. Develop. Develop. Vivo. Alive. Vivo. Alive. Vivo. Alive. Segue. Follow. Segue. Follow. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Momento. Moment. Momento. Moment. Viagem. Travel. Viagem. Travel. Retorna. Return. Retorna. Return. Em loubro. Double. Em loubro. Double. Cerca. Pence. Cerca. Pence. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Ampla. Large. Ampla. Large. La. Will. La. Will. Segue. Segue. Follow. Aceita. Aceita. Agree. Momento. Momento. Moment. Viagem. Viagem. Travel. Travel. Retorna. Retorna. Return. Em loubro. Em loubro. Double. Cerca. Cerca. Fence. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Cartoon. Ampla. Ampla. Large. La. La. Will. Segue. Follow. Segue. Follow. Aceita. Agree. Aceita. Agree. Momento. 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 Viagem. Travel. Viagem. Travel. Retorna. Return. Retorna. Return. Em loubro. Double. Em loubro. Double. Cerca. Pence. Cerca. Pence. Desenho animado. Cartoon. Desenho animado. Cartoon. Ampla. Large. Ampla. Large. La. Wool. La. Wool. Vista. Roll. Vista. Roll. Relax. 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 Ou. Either. 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 Estômago. Stomach. Estômago. Stomach. O suficiente. Enough. O suficiente. Enough. Já. Already. Já. Already. selvagem, wild, selvagem, wild, vela, candle, vela, candle, elementar, elementary, elementar, elementary, objetivo, goal, objetivo, goal, pista, pista, roll, relaxar, relax, o, o, either, estômago, estômago, stomach, o suficiente, o suficiente, enough, já, já, already, selvagem, selvagem, wild, vela, vela, candle, elementar, elementar, elementary, objetivo, objetivo, goal, pista, roll, pista, roll, relaxar, relaxar, relax, ou, either, ou, either, estômago, stomach, estômago, stomach, o suficiente, enough, enough, o suficiente, enough, já, already, já, already, selvagem, wild, selvagem, wild, vela, candle, vela, candle, vela, candle, elementar, elementary, 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 objectivo, goal, objectivo, goal, objectivo, goal, 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 mente, mind, mind, mente, mind, mind, ervilha, pee, ervilha, pee, em voz alta, aloud, em voz alta, aloud, consultório, clinic, consultório, clinic, consultório, clinic, amizade, friendship, amizade, friendship, amizade, friendship, claro, clear, claro, clear, campo, field, campo, campo, field, campo, field, morango, strawberry, morango, strawberry, mint, mente, mente, mind, ervilha, 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 P, em voz alta, em voz alta, em voz alta, aloud, consultório, 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 clinic, trabalhos, 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 job, fundo, 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 background, amizade, 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 friendship, claro, 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 clear, campo, 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 field, morango, 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 strawberry, mint, mind, 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 ervilha, pee, ervilha, P, em voz alta, aloud, em voz alta, aloud, em voz alta, aloud, consultório, clinic, consultório, clinic, clinic, trabalho, job, trabalho, job, trabalho, job, job, fundo, background, background, fundo, background, amizade, friendship, amizade, friendship, friendship, claro, claro, clear, claro, clear, claro, clear, campo, field, campo, field, campo, field, morango, strawberry, morango, strawberry, inteligente, smart, inteligente, smart, bastante, quite, bastante, quite, carpinteiro, carpenter, 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 caçar, hunt, caçar, hunt, aluno, pupil, aluno, pupil, solta, drop, solta, solta, drop, film, 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 mentira, lie, mentira, lie, educado, polite, educado, polite, educado, polite, aviante, 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 inteligente, 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 Smart. Bastante. Bastante. Quite. Carpinteiro. Carpinteiro. Carpenter. Quassar. Quassar. Hunt. Aluno. Aluno. Pupil. Solta. Solta. Drop. Film. 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 Mentira. Mentira. Lie. Educado. Educado. Polite. Aviante. Aviante. Ahead. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Bastante. Bastante. Quite. Bastante. Quite. Carpinteiro. 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 Carpenter. Quassar. Hunt. Quassar. Hunt. Aluno. 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 Pupil. Pupil. Solta. Drop. Solta. Drop. Film. 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 Mentira. Lie. Mentira. Lie. Educado. Polite. Educado. Polite. Aviante. Ahead. Aviante. Ahead. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Mastigar. Chew. Mastigar. Chew. Inseto. Insect. Inseto. Orgulho. Pride. Orgulho. Pride. Importam. Matter. Importam. Matter. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Perderes. Lose. Convite. Perderes. Lose. Convite. Invitation. Convite. Invitation. Surpresa. Surprise. Surpresa. Surprise. Adolescente. Adolescente. Teenager. Teenager. Ocioso. Ocioso. Idol. Mastigar. Mastigar. Chew. Inseto. 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 Orgulho. 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 Pride. Importam. Importam. Matter. Ladra-o. Ladra-o. Thief. Perderes. 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 Lose. Convite. 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 Invitation. Surpresa. 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 Adolescente. Teenage. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Mastigar. Chew. Mastigar. Chew. Inseto. Insect. Inseto. Inseto. Orgulho. Pride. Orgulho. Pride. Importam. Matter. Importam. Matter. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Perderes. Perderes. Lose. Perderes. Convite. Invitation. Convite. Invitation. Surpresa. Surprise. Surpresa. Surpresa. Surprise. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gesto. Gesture. 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 Costa. Shore. Costa. Shore. Agulha. Needle. Agulha. Needle. Estranho. Strange. Estranho. Strange. Muito. Lot. Muito. Lot. Tempo. Temple. Tempo. Temple. Gash. Gas. Gas. Batida. Knock. Batida. Knock. Deslizar. Slide. Deslizar. Slide. Cansado. 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 Tired. Gesto. Gesto. Gesture. Costa. Costa. Shore. Agulha. Agulha. Needle. Estranho. Estranho. Strange. Muito. Muito. Lot. Templo. Templo. Temple. Gash. 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 Batida. Batida. Knock. Deslizar. Deslizar. Slide. Cansado. Tired. Cansado. Tired. 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 Gesto. Gesto. Gesture. Gesture. Costa. Shore. Agulha. Needle. Agulha. Needle. Estranho Strange Estranho Strange Muito Lot Muito Lot Templo Temple 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 Gas 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 Batida Knock Batida Knock Deslizar Slide Deslizar Slide Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Algria Joy Algria Joy Peça Peace Peça Peace Juntes Join Juntes Join Emprestar Lend Emprestar Lend Cadeia Chain Cadeia Chain Patrão Boss Patrão Boss Entre Among Entre Among Ninguém Nobody Ninguém Nobody Média Average Média Average Sobrinho 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 Nephew Alegria Alegria Joy Peça Peça Peace Juntes 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 Join Join Imprestar 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 Lend Cadeia Cadeia Chain Cadeia Cadeia And Cadeia Pelo Cadeia Cadeia Average Sobrinho Nephew Sobrinho Nephew Alegria Joy Peça Peace Peça Peace Junte-se Join Junte-se Join Emprestar Lend Emprestar Lend Cadeia Chain Cadeia Chain Patron Boss Entr Among Mingai Nobody Média Average Média Average Cibonete Soap Cibonete Soap Ária 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 Brilho Shine Brilho Shine Brilho Significar Mean Significar Mean Mean Grosso 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 Thick Cerebro Brain Cerebro Brain Cerebro Jornal Newspaper Jornal Newspaper Acert Acertar 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 It Toss Cove 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 Névoa Fog Névoa Fog Cibonete 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 Mean Grosso Thick Cerebro Brain Jornal Newspaper Acertar Acertar Hit Tosse Cove Névoa Fog Sibonete Sew Soap Sibonete Soap Arian Area Arian Area Brilho 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 Shine Significar Mean Significar Mean Grosso Thick Grosso Thick Thick Cerebro Brain Cerebro Brain Cerebro Jornal Newspaper Jornal Newspaper Acertar 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 Hit Acertar Acertar Tosse Cove Cove Tosse Cove Cove Névoa Fog Névoa Fog Montanha Mountain 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 Sangue Blood Sangue Blood Seco Century Seco Century Poder Power Poder Power Anjo Angel Anjo Anjo Angel Pole 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 Voz Voice Voz Voice Voice Moeda Coin Moeda Coin Future Futuro Future Futuro Desejo Wish Desejo Wish Desejo Montanha Montanha Mountain Sangue 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 Blood Blood Seco 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 Poder 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 Anjo 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 Pole Pole P.O.L.E. Voz. Voz. Voice. Mueva. Mueva. Coin. Futuro. Futuro. Future. Desejo. Desejo. Wish. Montanha. Mountain. Montanha. Mountain. Sangue. Blood. Sangue. Blood. Seco. Century. Século. Century. Poder. Power. Poder. Power. Anjo. Angel. Anjo. Angel. Follow. P.O.L. 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 Voz. Voice. 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 Moeva. Coin. Moeva. Coin. futuro future futuro future desejo wish desejo wish academia gym academia gym luta fight luta fight falso false falso false excelente excellent excelente excellent exemplo example exemplo example escalar climb escalar climb imenso huge imenso huge colina hill colina hill examinar examine examinar 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 maçante dull maçante dull academia 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 gym luta 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 fight fight falso 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 excelente 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 Climb. Imenso. Imenso. Huge. Colina. Colina. Hill. Examinar. Examinar. Examine. Maçante. Dull. Academia. Gym. Academia. Gym. Luta. Fight. Luta. Fight. Falso. 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 Excelente. 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 Exemplo. Example. Exemplo. Escalar. Example. Escalar. Climb. Climb. Imenso. Huge. Imenso. Huge. Colina. Colina. Hill. Examinar. Examine. Examinar. Examine. Maçante. Maçante. Dull. Maçante. Dull. Arco. Bough. Arco. Bough. Latido. Bark. Latido. Bark. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Prisão. Prison. 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 Especialmente. Especially. Especialmente. Especialmente. Especially. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Inferno. Hell. Inferno. Hell. Cebola. Onion. Cebola. Onion. Nenhum. None. Nenhum. Arco. 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 Bell. Latido. 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 Bark. Antigo. Antigo. Juiz. 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 Prisão. 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 Especialmente. 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 Especially Amostra Sample Inferno Hell Cebola Cebola Onion None Arco Bough Latido Antigo Ancient Juiz Juiz Judge Prisão Prison 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 Especialmente Especially 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 Amostra Sample Amostra Sample Inferno 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 Hell Cebola 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 Onion Nen Nenhum None Nenhum None Balanço Swing Balanço Swing Juventude Youth Juventude Youth Temperature 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 Estrutura Structure Estrutura Structure Campanha Campaign Campanha 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 Altura Height Altura Height Indice Index 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 Piloto Pilot 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 Cement Seed Cement Seed Carteira Wallet Carteira Wallet Balanço 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 Swing Juventude 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 Youth Temperatura Temperatura Temperature Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Height Indice 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 Index. Piloto. Piloto. Pilot. Semente. Semente. Seed. Carteira. Carteira. Wallet. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Juventude. Youth. Juventude. Youth. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Estrutura. Structure. Estrutura. Estrutura. Campanha. Campaign. Campanha. Campaign. Altura. Height. Altura. Height. Indes. Indies. Index. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Cement. Seed. Seed. Seed Carteira Wallet Carteira Wallet Certo Certain Certo Certain Ferver Boil Ferver Boil Poema Poem Poema Poem Suave Soft Suave Soft Sofra Suffer Sofra Suffer Recuperar Recover 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 Educar Educate 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 Desde já Since Desde já Since Sem Without 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 Ataque 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 Certo 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 Certain Ferver 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 Boil Boil Poema 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 Suave Suave Soft Soft Sofra 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 Recuperar 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 Educar 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 Educate Desde já 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 Certo Certain Certain Ferver Boil Ferver Boil Poema Poem Poema Poem Suave Soft Suave Soft Sofra Suffer Suffer Recuperar Recover 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 Educar Educate Educate Desde já Since Desde já Since Sem Without Sem Without Ataque 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 Prazo Term Prazo Term União 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 Casamento Wedding Casamento Wedding Vista Site Vista Site Universidade Universidade University Universidade University Fresco Fresh Fresco Fresh Falta Lack Falta Lack Arrumado Tidy Arrumado Tidy Herói Hero Hero Consertar Fix Consertar Fix Prazo Prazo Term União 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 Casamento Casamento Wedding Vista Vista Site Universidade Universidade University Fresco Fresco Fresh Falta Falta Lack Arrumado Arrumado Tidy Tidy Herói Herói Consertar Consertar Fix Prazo Term Term Prazo Term União Union União Union Casamento Wedding Casamento Wedding Vista 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 Site Universidade University Universidade University University Fresco 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 Falta Lack Falta 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 Lack Arrumado Tidy Arrumado Tidy Herói Hero 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 Consertar Fix Consertar Fix Espero Expect Espero Expect Medio Medium Medium Convenient 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 Dúvida Doubt Doubt Guarda Guard 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 Div O Div O Menor Minor 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 Posada In Posada In Memória 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 Salário Salary 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 Espero Espero Expect Medio 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 Convenient 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 Dúvida Dúvida Doubt Guarda 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 Dúvida Div 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 Desp hoppa tense Minor In Memory Salário Salary Espero Expect Espero Expect Médio Medium Medium Conveniente Convenient 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 Dúvida Doubt Doubt Guard 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 Dive O Dive O Menor Minor 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 Posada 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 In Memória Memory 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 Salário Salary Salary Dicionário Dictionary 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 Resistente Tough Resistente Tough Peso Weight Peso Weight Vale Bally Val Bally Tal Such Tal Such Subir Rise Subir Rise Difundidum Widespread Difundidum Widespread Widespread Informar Inform 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 Imagem Image Imagem Image Elétrico Electric Elétrico Electric Dicionário Dicionário Dictionary Dictionary Resistente 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 Tuff Tuff Peso 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 Weight Vale 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 Tal Tal Vale Tal Such Such Subir 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 Rise Difundidum 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 Widespread Inform 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 Imagem 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 Image Elétrico Elétrico Dicionário Dicionário Resistente Resistente Peso Peso Val Tal Subir Difundido Difundido Inform 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 Imagem Imagem Elétrico 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 Curioso Curious 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 Queimar Burn Burn Medo Fear Semelhante Similar Semelhante Similar Capaz Able Capaz Able Grande Best Best Obedecer 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 Maravilha Wonder Wonder Maravilha Wonder Floresta Forest Floresta Forest Departamento 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 Curioso 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 Curious Queimar 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 Burn Medo 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 Var Communic P Education Find Pe 벌써 że wręcą Sopoy Be Released Sopoy Trых Po� Swey Sopoy Obey. Maravilha. Maravilha. Wonder. Floresta. Floresta. Forest. Departamento. 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 Curioso. Curious. Curious. Queimar. Burn. Queimar. Burn. Medo. Fear. Medo. Fear. Semente. Similar. Semente. Similar. Capaz. Able. Capaz. Able. Grande. Best. Grande. Best. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Maravilha. Wonder. Maravilha. Wonder. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Departamento. Department. Departamento. Department. Sobrinha. Niece. Sobrinha. Niece. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Interesse. 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 Real. Actual. Real. Actual. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Physica. Physical. Physica. Physical. Pot. Jar. Pot. Jar. Em outro lugar. Elsewhere. Em outro lugar. Elsewhere. Até. Even. Surdo. 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 Deaf. Sobrinha. Sobrinha. Niece. Preparar. Preparar. Prepare. Interesse. 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 Real. Real. Actual. Revista. Revista. Magazine. Physica. Physica. Pote. 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 Jor. Em outro lugar. Em outro lugar. Elsewhere. Até. Até. Even. Surdo. 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 Deaf. Sobrinha. Niece. Sobrinha. Niece. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Prepare. Interesse. 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 Real. Actual. Real. Actual. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Física. Physical. Física. Physical. Pote. Jar. Pote. Jar. Em outro lugar. Elsewhere. Em outro lugar. Elsewhere. Até. Even. Até. Even. Surdo. Deaf. Surdo. Deaf. Ansioso. Anxious. 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 Confortável. Comfortable. Comfortável. Comfortable. Fábrica. Factory. Fábrica. Factory. Prêmio. Prize. Prêmio. Prize. Forma. Shape. Forma. Shape. Assim sendo. Therefore. Assim sendo. Therefore. Espalhar. Spread. Espalhar. Spread. Sotaque. Accent. Sotaque. Accent. Ainda. Yet. Fêmea. 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 Ansioso. Ansioso. Anxious. Confortável. Confortável. Comfortable. Fábrica. 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 Factory. Prêmio. Prêmio. Prize. Forma. 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 Shape. Assim sendo. Assim sendo. Therefore. Espalhar. Espalhar. Spread. Sotaque. Sotaque. Accent. Ainda. Ainda. Fêmea. 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 Ansioso. Anxious. 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 Confortável Comfortable Comfortable Fábrica Factory Fábrica Factory Prêmio Prize Prêmio Prize Forma Shape Forma Shape Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Espalhar Spread Spread Sotaque Accent Sotaque Accent Ainda Yet Fêmea Female Fêmea Female Pele Fur Pele Fur Milhão Million Milhão Million Abaixo Abaixo Beneath Abaixo Beneath Rápido Rapid 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 Melhores Best Melhores Best Castelo Castle Castle Castelo Castle Active 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 Fundição Melt Fundição Melt Muito Pequeno Tiny Muito Pequeno Tiny Redação Essay Redação Essay Pele Pele Fur Milhão Milhão Millen Abaixo 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 Beneath Rápido Rápido Rapid Melhores Melhores Best Castelo, castelo. Castle, ativo, ativo. Active, fundição, fundição. Melt, muito pequeno, muito pequeno. Tiny, redação, redação. Essay, pele, fur, pele, fur. Milhão, 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 milhão. Abaixo, beneath, abaixo. Beneath, rápido. Rapid, rápido. Rapid. Melhores, best. Melhores, best. Castelo, castelo, castelo. Castle. Ativo, active. Active. Fundição. Melt. Fundição. Melt. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Redação. Essay. Redação. Essay. Coltar. Collect. Coltar. Collect. Aventura. Adventure. 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 Pouco. Bit. Pouco. Bit. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Lay. Law. Lay. Law. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Lama. Mud. Lama. Mud. Corrida. Race. Corrida. Race. Possível. Possible. Possível. Possível. Possible. Março. March. March. Coltar. Coltar. Collect. Aventura. Aventura. Pouco. 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 Bit. Respiração. Respiração. Breathe. Lay. Lay. Law. Law. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Twice. Lama. Lama. Mud. Corrida. 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 Race. Possível. 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 Possible. Março. Março. March. Coltar. Collect. Coltar. Aventura. Aventura. Adventure. Aventura. Adventure. Pouco. Bit. Pouco. Bit. Respiração. Breathe. Respiração. Breathe. Lay. Law. Lay. Law. Duas vezes. Twice. Duas vezes. Twice. Lama. Mud. Lama. Mud. Mud. Corrida. Corrida. Race. Corrida. Race. Possível. Possible. Possível. Possible. Março. March. Março. March. Trilho. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Osso. Bone. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Danger. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Trilho. Trilho. Rail. Silêncio. Silêncio. Silence. Evitar. Evitar. Avoid. Osso. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Perigo. Danger. Dobra. Dobra. Fold. Concurso. Concurso. Contest. Perceber. 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 Realize. Abençoe. Abençoe. Bless. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Silêncio. Silence. Silêncio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Osso. Bone. Osso. Bone. Romântico. 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 Perigo. Danger. Perigo. Danger. Dobra. Fold. Dobra. Fold. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Razão. Reason. Razão. Reason. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Technology. Tigela. Bowl. Tigela. Bowl. Vários. Various. Vários. Various. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Torção. Twist. Torção. Twist. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Dividir. Divide. 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 Tímido. 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 Tecnologia. Tecnologia. Technology. Tígela. Tígela. Tímido. Bowl. Vários. Vários. Tímido. 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 Various. Embrulho. Embrulho. Wrap. Torção. Torção. Twist. Algum lugar. Algum lugar. Somewhere. Reunçar. Reunçar. Highlight. Dividir. Divide. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Rezão. Reason. 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 Tecnologia. Technology. Tecnologia. Technology. Tigela. Bowl. Tigela. Bowl. Vários. Various. Vários. Various. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Torção. Twist. Torção. Twist. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Reunçar. Highlight. Reunçar. Highlight. Dividir. Divide. 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 Em vez de. Instead. Em vez de. Instead. Solto. Loose. Solto. Loose. Tertaruga. Turtle. Tertaruga. Turtle. Anunciar. Announce. Anunciar. Announce. Relação. Relationship. Relação. Relationship. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Overcer. Dawn. Overcer. Dawn. Bravo. Brave. Bravo. Brave. Continuar. Continue. Continue. Perdoar. Forgive. Perdoar. Forgive. Em vez de. Em vez de. Instead. Solto. Solto. Loose. Tertaruga. Tertaruga. Turtle. Anunciar. Anunciar. Announce. Relação. 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 接to. Relação. Relação. eri. Relação. Emperor. Adventure. Aposa. Aborso. Aposa. Porta. Bear. alt. Burk. neon. Barr T. Liberal. plane. Belação. Brave. Continuar. Continue Perdoar Forgive Em vez de Instead Em vez de Instead Solto Loose Tertaruga Turtle Anunciar Relação Relationship Relação Relationship Capítulo Chapter Capítulo Chapter Overcer Dawn Overcer Dawn Bravo Brave Brave Continue 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 Perdoar Forgive Perdoar Forgive Orar Pray Orar Pray Conquistar Conquistar Achieve Conquistar Achieve Tarefa Task Tarefa Task Diminuir Decrease Decrease Escopo Escopo Scope Escopo Verdade True Verdade True Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Solo Soil 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 Faculdade College Faculdade College Acidente Accident Acidente Accident Orar 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 Pray Conquistar 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 Achieve Tarefa Tarefa Task Diminuir 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 Decrease Escopo 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 Escope Verdade 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 Dificilmente Dificilmente Hardly Solo Solo Soil Faculdade 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 College Acidente Acidente Accident Orar Pray Orar Orar Pray Conquistar Achieve Conquistar Achieve Conquistar Tarefa Task Tarefa Task Tarefa Escopo 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 Verdade Verdade True Verdade Verdade Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Sojopo Solo Soil Soil Solo ES Soil Faculdade. Acidente. Maconha. Maconha. Respeito. Respeito. Tubarão. Shark. Enquanto. Enquanto. Senior. Levantar. Levantar. Raise. Dentro. Within. Dentro. Within. Costumeiro. Usual. Costumeiro. Usual. Pacote. Pack. Pacote. Pack. Célula. Cél. Célula. Cél. Maconha. Maconha. Pot. Respeito. Respeito. Respect. Tubarão. 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 Shark. Enquanto. Enquanto. While. Senior. 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 Levantar. Levantar. Raise. Dentro. 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 Within. Costumeiro. Costumeiro. Usual. Pacote. Pacote. Célula. 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 Maconha. Pot. Maconha. Pot. Respeito. Respect. Respeito. 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 Tubarão. Shark. Tubarão. Shark. Enquanto. While. Enquanto. While. Senior. 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 Levantar. 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 Raise. Dentro. Within. Dentro. Within. Costumeiro. Usual. Costumeiro. Usual. Pacote. Pacote. Pack. Pacote. Célula. 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 Corredor. All. Corredor. All. A fronteira. Border. A fronteira. Border. Except. 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 Despertar. Wake. Despertar. Wake. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Tender. Tend. Tender. Tend. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. De fato. Indeed. Indeed. De fato. Indeed. Língua. Language. Língua. Language. Corredor. Corredor. All. A fronteira. A fronteira. Border. Except. 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 Despertar. Despertar. Weak. Riqueza. Riqueza. Wealth. Repolho. Repolho. Cabbage. Tender. Tender. Tend. Necessário. 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 De fato. De fato. De fato. Indeed. Língua. Língua. Language. Corredor. All. Corredor. All. A fronteira. Border. A fronteira. Border. Except. 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 Despertar. Wake. Despertar. Wake. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Cabbage. Tender. 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 Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. De fato. Indeed. De fato. Indeed. Língua. 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 Language. Esforço. Effort. Esforço. Effort. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Operar. Operate. Operar. Operate. Comparecer. Attend. Comparecer. Attend. Personalizadas. Custom. Personalizadas. Custom. Tratar. Treat. Tratar. Treat. Marca. Marca. Brand. Marca. Brand. Tempestade. Storm. Tempestade. Storm. Produzir. Produce. Produzir. Produce. Relativo. Relative. Relativo. Relative. Esforço. Esforço. Effort. Proteger. Proteger. Protect. Operar. Operar. Operate. Comparecer. Comparecer. Attend. Personalizadas. 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 Custom. Tratar. Tratar. Treat. Marca. 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 Brand. Tempestade. Tempestade. Storm. Produzir. Produzir. Produce. Relativo. Relativo. Relative. Esforço. Esforço. Effort. Proteger. Protect. Protect. Proteger. Protect. Operar. Operate. Operar. Operate. Comparecer Attend Comparecer Attend Personalizadas Custom Personalizadas Custom Tratar Treat Tratar Treat Marca Brand Marca Brand Tempestade Storm Tempestade Storm Produzir Produce Produzir Produce Relativo Relative 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 Visão View Visão View Quadro Armação Frame Quadro Armação Frame Frame Lixo Trash Lixo Trash Classificação Rank Classificação Rank Com um ouro Celebrate Com um ouro Celebrate Clima 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 Reduzir Reduce Reduzir Reduce Reduce Elogio Praise Elogio Praise Comunicar Communicate 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 Depressivo Depressed Depressivo Depressed Visão Visão View Quadro Armação Quadro Armação Frame Lixo Lixo Trash Classificação Classificação Rank Com um ouro Com um ouro Celebrate Clima 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 Reduzir 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 Elogio 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 Communicate Depressivo Depressivo Depressed Visão View Visão View Quadro Armação Frame Quadro Armação Frame Lixo Trash Lixo Trash Classificação Rank Classificação Rank Com o Moro Celebrate Com o Moro Celebrate Clima Climate Clima Climate Reduzir Reduce Reduce Elogio Praise Elogio Praise Comunicar Communicate Comunicar Communicate Depressivo Depressed Depressivo Depressed Acordado Acordado Awake Acordado Awake Fio Thread Fio Thread Decidir Decide 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 Entrada Input Entrada Input Hospedeiro Host Hospedeiro Host Rota Root 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 Padronizar Pattern Padronizar Pattern Horror 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 Propósito Purpose Propósito Purpose Grosseiro Rude Grosseiro Rude Acordado Acordado Awake Fio Fio Thread Decidir 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 Decide Entrada 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 Input Hospedeiro Hospedeiro Host Rota Rota Root Padronizar Padronizar Pattern Horror 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 Propósito Propósito Purpose Grosseiro Rude Acordado Awake Acordado Awake Fio Thread Fio Thread Decidir Decide 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 Entrada Input Entrada Input Hospedeiro Host Hospedeiro Host Rota Root 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 Padronizar Pattern Padronizar Pattern Horror 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 Propósito Purpose Propósito Purpose Purpose Spicy Tampa Lid Tampa Lid Desapontado Disappointed Desapontado Disappointed Caridade Charity Caridade Charity Explicar Explain Explicar Explain Impressionar Impress Impressionar Impress Multiplicar Multiply Multiplicar Multiply Resultado Result Resultado Result Alma Soul Alma Soul Apertar Fasten Apertar Fasten Picante Picante Spicy Tampa Tampa Lid Desapontado Desapontado Disappointed Caridade Charity Explicar Explicar Explain Explain Impressionar 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 Multiplicar Multiplicar. Multiply. Resultado. Resultado. Result. Alma. Alma. Soul. Apertar. Apertar. Fasten. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tampa. Lid. Tampa. Lid. Desapontado. Disappointed. 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 Caridade. Charity. Caridade. Charity. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Impress. Multiplicar. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Apertar. 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 Fasten. Apertar. Todo. Hole. Todo. Hole. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Reparar. Repair. 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 Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Comunidade. Community. Comunidade. Community. Plano. Flat. Plano. Flat. Registro. Registro. Record. Registro. Record. Pertencer. Pertencer. Que vale a pena? Worth. Que vale a pena? Worth. Criu. Create. Criu. Create. Todo. Todo. Whole. Providenciar. Providenciar. Provide. Reparar. Reparar. Repair. Dobrar. Dobrar. Bend. Comunidade. 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 Community. Plano. Plano. Flat. Registro. 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 Record. Pertencer. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Worth. Criu. Criu. Create. Todo. Hull. Todo. Hull. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Repair Dobrar Bend Comunidade Comunidade Plano Registro Pertencer Pertencer Que vale a pena Worth Que vale a pena Worth Criu Create Criu Create Remover Remove Remove Apesar Though Apesar Though Completo Complete 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 Experimentar Experiment Experimentar Experiment Parece Seem Seem Confundir Confuse 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 Nomear Appoint Nomear Appoint Médico Medical Médico Medical Demora Delay Delay Demora Delay Delay Preço Price 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 Remover 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 Apesar 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 Completo 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 Experimentar 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 Experiment Parece Parece Seem Confundir 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 Confuse Confuse Nomeas Nomeas � Nomeas C dedi Matteki Matteki Mattchi Lema Lema Statist Médico Lema Lema Dent No Nage Preço. Preço. Price. Remover. Remove. Remover. Remove. Apesar. Thou. Apesar. Thou. Completo. Complete. Completo. Complete. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Parece. Seem. Parece. Seem. Confundir. Confuse. Confuse. Confundir. Confuse. Nomear. Appoint. Nomear. Appoint. Médico. Medical. 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 Limora. Limora. Delay. Limora. Delay. Preço. Price. Preço. Price. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Experiência. Experience. Experience. Experiência. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. Expressar. Express. Document. 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 Empresa. Company. Empresa. Company. Taxa. Rate. Taxa. Rate. Empréstimo. Loan. Empréstimo. Loan. Enterrar. Enterrar. Bury. Experiência. Experiência. Reclamar. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Regard. Pauzinho. 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 Chopstick. Expressar. 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 Documento. 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 Empresa. Empresa. Documento. Company. Taxa. Taxa. Rate. Empréstimo. Empréstimo. Loan. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Experiência. Experience. Experience. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Que diz respeito. Regard. Que diz respeito. Regarde. Pauzinho. Chopstick. Pauzinho. Chopstick. Expressar. Express. Expressar. Express. Documento. Document. Documento. Empresa. Empresa. Company. Empresa. Company. Taxa. Rate. Taxa. Rate. Empréstimo. Loan. Empréstimo. Loan. Travesseiro. Hello. Travesseiro. Hello. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Fluxo. Fluxo. Flow. Fluxo. Em vez. Rather. Em vez. Rather. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Lidar. Deal. Lidar. Deal. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Competir. Compete. Competir. Compete. Travesseiro. 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 Hello. Troca. Troca. Exchange. Admitem. Admitem. Admit. Fluxo. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Rather. Tesouro. Tesouro. Treasure. Escriturário. Escriturário. Clerk. Lidar. Lidar. Compartilhar. 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 Share. Competir. Competir. Compete. Travesseiro. Hello. Travesseiro. Illow. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Admitem. Admit. Admitem. Admit. Fluxo. Flow. Fluxo. Fluxo. Flow. Em vez. Rather. Em vez. Rather. Tesouro. Treasure. Tesouro. Treasure. Escriturário. Clerk. Escriturário. Clerk. Lidar. Lidar. Deal. Lidar. Deal. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Competir. Compete. 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 Enganar. Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Harm. Prejuízo. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Sentido. Sense. Sentido. Aposta. Aposta. Bet. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicado. Complicated. Enganar. 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 Deceive. Servir. 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 Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Prejuízo. Harm. Transmissão. Transmissão. Broadcast. Realizar. Realizar. Perform. Sentido. Sentido. Aposta. 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 Bet. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Complicado. Complicado. Complicated. Enganar. Enganar. Deceive. Enganar. Deceive. Servir. Serve. Servir. Serve. Complexo. 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 Prejuízo. Prejuízo. Harm. Harm. Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Realizar. Perform. Perform. Realizar. Realizar. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Envergonhado. Envergonhado. Ashamed. Ashamed. Complicado. complicated. Complicado. Complicated. Deliberate. Deliberate, deliberar, deliberate, igual, equal, igual, equal, animado, excited, animado, excited, comprimido, pale, comprimido, pale, Carregar, charge, carregar, charge, senhor, lord, senhor, lord, conversação, 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 Soldado, soldier, soldado, soldier, espaço, space, espaço, space, mordida, bite, mordida, bite, deliberar, deliberar, Deliberate, igual, 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 equal, animado, animado, excited, comprimido, comprimido, Carregar, 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 charge, senhor, senhor, lord, conversação, 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 Conversation, soldado, 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 soldier, espaço, espaço, space, mordida, 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 Byte, deliberar, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, igual, equal, igual, igual, equal, Animado, animado, excited, animado, excited, comprimido, pale, comprimido, pale, comprimido, pale, Carregar, charge, carregar, charge, charge, senhor, 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 senhor Espaço. Space. Espaço. Space. Mordida. Bite. Mordida. Bite. Contato. Contact. 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 Folha. Sheet. Folha. Sheet. Pressione. Press. Pressione. Press. Amplo. Broad. Amplo. Broad. Suceder. Succeed. 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 Capitão. Captain. Capitão. Captain. Roubar. Steal. Roubar. Steal. Asa. Wing. Asa. Wing. Charm. 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 Exército. Army. Exército. Army. Contato. Contato. Contact. Folha. Folha. Sheet. Pressione. 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 Press. Amplo. 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 Broad. Suceder. 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 Succeed. Capitão. 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 Roubar. 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 Steal. Asa. 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 Wing. Charm. Charm. Charm Exército Army Contato Contact 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 Folha Sheet Folha Sheet Pressione Press Pressione Press Amplo 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 Broad Suceder Succeed Succeed Capitão Captain 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 Roubar Steal Roubar Steal Steal. Asa. Wing. Asa. Wing. Charm. 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 Exército. Army. Exército. Army. Trovão. Thunder. Trovão. Thunder. Diligente. 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 A não ser que... Unless. A não ser que... Unless. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Promessa. Promise. Promise. Promessa. Promise. Gigante. Giant. Gigante. Giant. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Nervoso. 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 Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Mobília. Furniture. Mobília. Furniture. Trovão. Trovão. Thunder. Diligente. 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 A não ser que... A não ser que... Unless. Descobrir. 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 Discover. Promessa. 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 Gigante. 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 Giant. Preguiçoso. Preguiçoso. Lazy. Lazy. Nervoso. Nervoso. Nervous. Multidão. Multidão. Crowd. Mobília. 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 Furniture. Trovão. Thunder. Thunder. Trovão. Thunder. Diligente. 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 A não ser que... Unless. A não ser que... Unless. Descobrir. Discover. Descobrir. Descobrir. Promessa. Promise. Promessa. Promise. Gigante. Giant. Gigante. Giant. Preguiçoso. Lazy. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Lazy. Nervoso. Nervous. 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 Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Table. Múbília. Mobília. Furniture. Furniture. Doença. disease disease ninho nest ninho nest proveja review proveja review ocean 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 possivelmente perhaps possivelmente perhaps ilha island ilha island graduado graduate 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 prefeito mayor prefeito mayor raiz root raiz root idiota dumb idiota dumb doença doença disease ninho ninho nest proveja proveja review oceano oceano ocean possivelmente possivelmente perhaps Perhaps. Ilha. Ilha. Island. Graduado. Graduado. Graduate. Prefeito. Prefeito. Mayor. Reis. Reis. Root. Idiota. Idiota. Dumb. Doença. Disease. Doença. Disease. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Proveja. Review. Proveja. Review. Oceano. Ocean. 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 Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Possivelmente. Ilha. Island. Island. Ilha. Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Raiz. Raiz. Root. Raiz. Root. Idiota. Dumb. Idiota. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Areia. 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 Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Fechar. Shut. Fechar. Shut. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lavandria. Maundry. Lavandria. Maundry. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Aparecer. 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 Appear. Areia. Areia. Send. Problema. 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 Trouble. Fechar. Fechar. Shut. Discutir. Discutir. Coral. Adormecido. 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 Asleep. Lavandria. Lavandria. Laundry. Planeta. 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 Tiro. 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 Shoot. Superfície. 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 Surface. Aparecer. Appear. Aparecer. 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 Areia. Sand. Areia. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Fechar. Shut. Fechar. Shut. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Lavandria. Mondry. Lavandria. Mondry. Planeta. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Tiro. Shoot. Tiro. Shoot. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Crew. Raw. 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 Shveiro. Shower. Shveiro. Shower. Shower. Cost. Líquido. Net. Líquido. Net. Convidado. Convidado. Guest. Guest. Palácio. Palace. Palácio. Palace. Público. Public. Público. Public. Contra. Against. Contra. Contra. De acordo com. According to. De acordo com. According to. Inferior. Bottom. Inferior. Bottom. Cru. Cru. Custo. Cheveiro. Cheveiro. Shower. Custo. Custo. Cost. Líquido. Líquido. Met. Convidado. Convidado. Guest. Palácio. Palácio. Palace. Público. Público. Public. Contra. 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 Against. De acordo com. De acordo com. According to. Inferior. Inferior. Bottom. Cru. Raw. Raw. Cru. Raw. Cheveiro. Shower. Cheveiro. Shower. Custo. Cost. Cost. Piquido. Net. Piquido. Net. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Palácio. Palace. Palácio. Palace. Público. Public. Público. Público. Contra. Against. Contra. Against. De acordo com. According to. De acordo com. According to. Inferior. Inferior. Bottom. Inferior. Bottom. Dívida. Debt. Dívida. Debt. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Adult. 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 Ramo. Branch. Ramo. Branch. Deserto. Desert. Deserto. Desert. Justo. Fair. Justo. Fair. Grau. Grade. Grau. Grade. Instante. Instant. Instante. Instant. Caminho. Path. Caminho. Path. Dívida. Dívida. Debt. Culpa. Culpa. Fault. Presente. Presente. Gift. Adulto. 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 Ramo. 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 Branch. Deserto. Deserto. Desert. Justo. Justo. Fair. Grau. Grau. Grade. Instante. 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 Caminho. Caminho. Path. Dívida. Debt. Dívida. Debt. Culpa. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Presente. Gift. Presente. Gift. Adulto. Adult. Adulto. Adult. ramo branch ramo branch desert 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 justo fair justo fair grau grade grau grade instante instant instante instant caminho path caminho path gritar shout gritar shout gosto taste gosto taste aconselhar advise aconselhar advise calma calm 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 diabo devil devil fail 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 gramática grammar gramática gramática internacional international internacional international humor 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 mood humor mood paz peace paz peace peace gritar 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 Calm, viabo, viabo. Devil, falhou, falhou. Fail, gramática, gramática. Grammar, internacional. Humor, humor. Mood, paz. Peace. Gritar. Shout, gritar. Shout. Gosto. Taste. Gosto. Taste. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Advise. Calma. Calm. Calma. Calm. Viabo. Devil. Viabo. Devil. Falhou. Fail. 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 Gramática. Grammar. Gramática. Grammar. Internacional. 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 Humor. Mood. Humor. Mood. Paz. Peace. Paz. Peace. Simples. Simples. Simple. Simples. Simple. Imposto. Tax. Imposto. Tax. Recioso. Afraid. Recioso. Afraid. Cancelar. Cancel. 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 Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Favor. 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 Cumprimentar. Greed. Cumprimentar. Greed. Introduzir. Introduce. Introduzir. Introduce. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Solteiro. Single. Solteiro. Single. Simples. Simples. Imposto. 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 Recioso. Recioso. Afraid. Cancelar. Cancelar. Cancel. Difícil. 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 Favor. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Não. Creep. Introduzir. 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 Movimento. 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 Motion. Solteiro. Solteiro. Single Simples Simple Simples Simple Imposto Tax Imposto Tax Recioso Afraid Recioso Afraid Cancelar Cancel Cancel Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Introduzir Introduce Introduzir Introduce Movimento Movimento Motion Movimento Motion Solteiro Single Coisa Thing Coisa Thing Elf Aim Elf Aim Elf Excavação Dig Excavação Dig Companheiro 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 Mociaria Grocery Mociaria Grocery Ferro Iron Ferro Iron Unha 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 Nail Pena Pity Pena Pity Pia 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 Alvo. AIM. Escavação. Dig. Companheiro. Fellow. Mociaria. Grocery. Ferro. Ferro. Iron. Unha. Unha. Nail. Pena. Pity. Pia. 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 Sink. Colar. Colar. Paste. Coisa. Thing. Coisa. Thing. Elvo. Aim. Elvo. Aim. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Companheiro. Fellow. Fellow. Companheiro. Fellow. Mociaria. Grocery. Mociaria. Grocery. Ferro. Iron. Ferro. Iron. Unha. Nail. Unha. Nail. Pena. Pena. Pity. Pena. Pity. Pia. Sink. Pia. Sink. No. Ofbow. Pated. L verde. Paste, mesh, shake, mesh, shake, ferramenta, tool, ferramenta, tool, teto, ceiling, teto, ceiling, dúzia, dozen, dúzia, dozen, chão, ground, chão, ground, limitar, narrow, limitar, narrow, coção, poison, coção, poison, local, site, local, site, além disso, also, além disso, also, cerimônia, ceremony, cerimônia, ceremony, mesh, mesh, shake, ferramenta, ferramenta, tool, teto, teto, ceiling, dúzia, dúzia, dozen, chão, 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 ground, limitar, limitar, narrow, coção, coção, poção, poison, local, 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 site, além disso, além disso, além disso, also, cerimônia, 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 ceremony, mês, shake, ferramenta, tool, ferramenta, tool, teto, ceiling, teto, 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 Limitar Narrow Poção Poison Poison Local Site Local Site Além disso Also Além disso Also Ceremonia Ceremony 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 Droga Drug Droga Drug Voar Flight Voar Flight Guia Guide Guia Guide Diário Journal Diário Journal Nação Nation População 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 Situação Situation Comércio Trade 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 Livertir Amuse Livertir Amuse Personagem Character Personagem Character Ex Ouviu carbane Cut Ex Pega Lewu Voar Voar Flight Guia Guia Guide Diário Diário Journal Nação Nação Population Situação Situação Comércio Trade Divertir Divertir Amuse Personagem Personagem Character Droga Drug Droga Drug Voar Flight Flight Voar Flight Flight Guia Guide Guia Guide Guide Diário Journal Diário Journal Journal Nação Nation Nação Nation Nação Nation Comércio 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 Trade Trade Comércio During 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 Inundar Flood Inundar Flood Habito Habit 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 Sair Sair Leave 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 Marinha Navy Marinha Navy Navy Pó Powder Pó Powder Habilidade 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 Skill Uniform 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 Angulo Chefe 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 Durante During Inundar Inundar Flood Habito Habit Sair Leave Marinha Navy Pó Pó Powder Habilidade Habilidade Skill Uniform Uniform Angulo 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 Chefe 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 Durante During Durante During Inundar Flood Inundar Flood Hábito Habit 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 Sair Leave Sair Leave Marinha Navy 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 Pó 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 Powder Habilidade Skill Habilidade Skill Uniform 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 Ângulo Ângulo Angle 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 Chefe 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 Viver Duty Viver Duty Farinha Flower Farinha Flower Lidar com Handle Lidar com Handle Cumprimento Length Cumprimento Length Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Prefer 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 Escravo Slave Escravo Slave Slave Unidade Unit Unidade Unit Equilibrar Balance Equilibrar Equilibrar Balance Balance Grampo Clip Grampo Clip Grampo Clip Viver 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 Duty Farinha 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 Flower Teller Lidar com Não As 어려 Preferir escravo, escravo, slave, unidade, unidade, unit, equilibrar, equilibrar, balance, grampo, clip, ver, duty, ver, duty, farinha, flower, farinha, flower, lidar com, handle, lidar com, handle, comprimento, length, comprimento, length, vizinho, neighbor, vizinho, neighbor, preferir, 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 prefer, escravo, slave, slave, escravo, slave, unidade, unit, unidade, unit, equilibrar, balance, equilibrar, balance, grampo, clip, grampo, clip, agia, eagle, agia, eagle, foco, focus, foco, focus, acontecer, happen, acontecer, happen, nível, level, nível, level, nem, neither, nem, neither, diretor, principal, principal, diretor, principal, principal, escorregar, slip, escorregar, slip, universo, 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 universe, berbeiro, barber, berbeiro, barber, pista, clio, pista, clio, pista, clio, águia, 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 eagle, foco, 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 focus, acontecer, 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 happen, nível, 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 level, nem, 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 neither, diretor, 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 principal, escorregar, 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 slip, universo, 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 barbeiro, 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 pista, 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 clio, águia, Eagle Águia Eagle Foco Focus Foco Focus Acontecer Happen Acontecer Happen Nível Level 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 Nem Neither Nem Neither Diretor Principal 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 Escorregar Slip Escorregar Slip Universo Universe 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 Barber 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 Pista Pista Clue Pista Clue Cotovelo Elbow Cotovelo Elbow Cotovelo Elbow Provável Provável Provavel Provavel Provável Likely Acino com a cabeça Nod Acino com a cabeça Nod Nod Princípio Principal Principle, princípio, principal, a fumaça, smoke, a fumaça, smoke, superior, upper, superior, upper, carvão, coal, carvão, coal, elemento, 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 element, cotovelo, cotovelo, elbow, força, força, force, seu, seu, heaven, provável, provável, likely, aceno com a cabeça, aceno com a cabeça, princípio, 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 principal, a fumaça, fumaça, smoke, superior, superior, upper, carvão, carvão, coal, elemento, elemento, element, cotovelo, elbow, cotovelo, elbow, bow, força, 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 force, seu, heaven, seu, heaven, provável, likely, provável, likely, likely, aceno com a cabeça, nod, aceno com a cabeça, nod, nod, princípio, principal, princípio, principal, principal, a fumaça, smoke, smoke, a fumaça, smoke, smoke, superior, upper, superior, upper, superior, upper, carvão, coal, carvão, coal, carvão, coal, elemento, element, 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 previsão, forecast, previsão, forecast, História. 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 Vista. List. Vista. List. Chateado. Upset. Chateado. Upset. Vásico. Basic. Basic. Vásico. Basic. Comum. Common. Comum. Common. Outro. Else. Outro. Else. Estrangeiro. Foreign. Estrangeiro. Foreign. Buraco. Hole. Buraco. Hull. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Previsão. Previsão. Forecast. História. História. History. Pista. 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 List. Chateado. Chateado. Upset. Básico. Básico. Basic. Comum. Comum. Common Outro Else Estrangeiro Foreign Buraco Hull Lembrar Lembrar Remind Previsão Forecast Previsão Forecast História 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 Lista List Lista List Upset 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 Básico Basic Básico Basic Comum 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 Buraco Lembrar Lembrar Aviso prévio Notice Sociedade Sociedade Útil Useful Corrigir Corrigir Correct Enveja Envy Honra 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 Honour Trancar Lock Trancar Lock Romance Novel Romance Novel Função Role Função Role Especial Special Especial Special Special Aviso prévio Aviso prévio Notice Sociedade 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 Enveja Inveja Inveja Envy Envy Honra Inveja Inveja Envy Inveja Envy Dona Honra Honra Romance Novel Função Role Especial Aviso prévio Notice Aviso prévio Notice Sociedad Society Sociedad Society Útil Useful Useful Corrigir Correct Corrigir Correct Enveja Envy Envy Honra Honor Honra Honor Trancar Lock Trancar Lock Romance Novel Romance Novel Fun Função Role Função Role Especial Special 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 Vitória Victory 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 Ao lado Beside Ao lado Beside Algodão 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 Cotton Fortuna Fortune 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 Poulo 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 Hop A principal Main A principal Main Nóis Nut Nóis Nut Linha 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 Row Degrau Step Degrau Step Aldeia Village Aldeia Village Vitória Vitória Victory Olavo 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 Beside Algodão Algodão Cotton Fortuna Fortuna Fortune Poulo 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 A principal A principal A principal A principal Main Nóis 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 Nut Linha 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 O Poulo Roel Negrão Negrão Step Aldeia Aldeia Village Vitória Victory Vitória Victory Olavo Beside Olavo Beside Algodão Cotton Algodão Cotton Fortuna Fortune Fortune Poulo Hop Poulo Hop A principal Main A principal Main Nosh Nut Nosh Nut Linha Row Linha Row Degrau Step Negrau Step Aldeia Village Aldeia Village Além Beyond Além Beyond Casal Couple Casal Couple Evento Event 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 Congelar Freeze Congelar Freeze Contudo However Contudo However Masculino Male Masculino Male Oferta Offer 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 Esfregar Rub Esfregar Rub Conta Bill Conta Bill Coragem Courage Coragem 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 Além 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 Beyond Casal Casal Couple Evento Evento Event Oferta Oferta Offer Esfregar Esfregar Rub Conta Conta Bill Coragem 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 Além Beyond Além Beyond Casal Couple Casal Couple Evento Event Evento Event Congelar Freeze Congelar Freeze Contudo However Contudo However Masculino Male Masculino Male Oferta Offer 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 Esfregar Rub Esfregar Rub Conta Bill Conta Bill Coragem Courage Coragem 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 Excitares Excite Excitares Excite Ganho Gain Ganho Gain Imagine 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 Maneira 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 Ordem Order Ordem Order Seguro Safe Seguro Safe Greve Strike Greve Strike Trigo Wheat Trigo Wheat Colheita Crop Colheita Crop Exercício Exercise Exercício Exercise Excitares Excitares Excite Ganho Ganho Gain Imagine 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 Maneira Maneira Manner Ordem Ordem Order Seguro 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 Greve 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 Strike Trigo 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 Wheat Colheita 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 Crop Exercício 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 Excitar Excite 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 Ganho Gain Ganho Ganho Gain Imagina 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 Maneira Manor 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 ordem, order, seguro, safe, seguro, safe, greve, strike, greve, strike, trigo, wheat, colheit, crop, exercício, exercise, exercício, exercise, lacuna, gap, lacuna, gap, importante, 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 casar, marry, casar, marry, próprio, own, próprio, own, salve, save, salve, save, sujeito, subject, subject, sempre que, whenever, sempre que, whenever, golpe, low, golpe, low, existir, exist, 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 reunir, gather, reunir, gather, other, lacuna, 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 gap, importante, 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 important, casar, casar, marry, próprio, 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 own, salve, salve, save, sujeito, 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 subject, sempre que, sempre que, whenever, golpe, golpe, low, existir, existir, exist, reunir, 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 gather, gather, lacuna, gap, lacuna, gap, lacuna, gap, importante, 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 casar, marry, casar, marry, casar, marry, próprio, own, próprio, own, próprio, own, Salve. Save. Salve. Save. Sujeito. Subject. Sujeito. Subject. Sempre que. Whenever. Sempre que. Whenever. Golpe. Low. Golpe. Low. Existir. Exist. 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 Reunir. Gather. Reunir. Gather. Aumentar. Increase. Aumentar. Aumentar. Increase. Partida. Match. Partida. Match. Dor. Pain. Dor. Pain. Segredo. Secret. Segredo. Secret. Soma. Soma. Sever. Soma. Sever. Soma. Weather. Bom. 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 Morto. Dead. Facto. Facto. Fact. Independente. Independent. Independente. Independent. Aumentar. Aumentar. Increase. Partida. Partida. Match. Dor. Dor. Pain. Segredo. Segredo. Secret. Soma. Soma. Some. See. See. Weather. Bombear. Bomb. Morto. Morto. Dead. Facto. Facto. FACT INDEPENDENTE INDEPENDENTE INDEPENDENT AUMENTAR INCREASE INCREASE PARTIDA MATCH PARTIDA MATCH DUR PAIN SCREED SECRET SOME 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 SE WEATHER WEATHER SE WEATHER BOMB 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 MORTO MORTO DEAD MORTO MORTO DEAD FACT 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 PARDON DE VÁRIAS SEVERAL DE VÁRIAS SEVERAL RABO TAIL RABO TAIL SABEDORIA WISDOM SABEDORIA WISDOM ÁCIDO ACID CAUSA 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 DEPENDER DEPENDER DEPEND CULPADO GUILTY CULPADO GUILTY PELISTRA LECTURE PELISTRA LECTURE REFEIÇÃO REFEIÇÃO MEAL PERDÃO PERDÃO PARDON DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS SEVERAL RABO RABO TAL SABEDORIA SABEDORIA Wisdom Ácido Acid Causa Causa Depender Depender Depend Culpado Culpado Guilty Palestra Palestra Lecture Refeição Meal Meal Perdão Pardon Perdão Pardon De Várias Several De Várias Several Rabo Tail Rabo Tail Sabedoria Wisdom Wisdom Sabedoria Wisdom Ácido Acid 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 Causa 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 Depender Depender Depend Depender Depend 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 Culpado Guilty Culpado Guilty Guilty Palestra Lecture Palestra Lecture Deveria Ought Deveria Ought Trimestre Quarter Trimestre Quarter Sincer Sincere Sincer Sincere Rastrear Track Rastrear Track Admirar Admire Admirar Admire Desafio Challenge Desafio Challenge Descrever Describe Descrever Describe Meio ambiente Meio ambiente Aguentar Hang Aguentar Hang Superar Overcome Superar Overcome Deveria Deveria Ought Trimestre 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 Quartel Sincer 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 Rastrear 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 Admirar 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 Admire Admirar Admirar Desafio 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 Challenge Descrever 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 Meio ambiente Descrever Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Aguentar 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 Hang Superar Superar Overcome Overcome Deveria Ought Deveria Ought Trimestre Quarter Trimestre Quarter Sincere 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 Rastrear Track Rastrear Rastrear Track Admirar 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 Admire Admirar Admirar desafio, challenge, desafio, challenge, descrever, describe, descrever, describe, meio ambiente, environment, meio ambiente, environment, aguentar, hang, aguentar, hang, superar, overcome, superar, overcome, raramente, rarely, rarely, leve, slight, leve, slight, tradição, tradição, tradition, vantagem, advantage, vantagem, cidadão, citizen, cidadão, citizen, exato, exact, 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 porto, arbor, porto, arbor, lógico, logical, lógico, pálido, pale, pálido, pale, pálido, pale, receber, receive, receber, receive, raramente, raramente, rarely, leve, 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 slight, tradição, tradição, tradition, vantagem, vantagem, advantage, cidadão, 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 citizen, exato, 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 exact, porto, porto, arbor, lógico, 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 logical, pálido, 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 pale, receber, receber, Receive, receive, raramente, rarely, 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 leve, slight, leve, slight, inadimィente, tradição, tradição, tradition, tradição, tradition, tradition, emphasis, vantagem, advantage, vantagem, vantagem, advantage, cidadão, citizen, cidadão, citizen, Exato, exact, exact Porto, arbor Lógico, lógico Logical Pálido 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 Receber 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 Receive Transporte Transportation Transporte Transportation Permitir Allow Permitir Allow Comparar Comparar Divicar 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 Divote Extent 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 Salto Eel Salto Eel Pulmão Lung Pulmão Lung Paciente Paciente Patient Paciente Patient Patient Região Region 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 Resolver Solve Resolver Solve Transporte Transporte. Permitir-se. Allow. Comparar. Compare. Divicar-se. Extensão. Extent. Salto. Eel. Pulmão. Lung. Paciente. Paciente. Patient. Região. Region. Resolver. Resolver. Solve. Transporte. Transportation. Transporte. Transportation. Permitir-se. Allow. Permitir-se. Allow. Comparar. Compare. Compare. Devicar. Devote. 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 Extensão. Extent. Extensão. Extent. Salto. Eel. Salto. Eel. Pulmão. Lung. Pulmão. Lung. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Região. Region. 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 Resolver. Solve. Resolver. Solve. Confiar em. Trust. Confiar em. Trust. Montante. Amount. Montante. Amount. Compor. Compose. Compor. Compose. Diferente. Different. 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 Tarifa. Fair. Altamente. 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 Highly. Gerir. Manage. Gerir. Manage. Perfeito. Perfect. Perfeito. Perfect. Arrepender. Regret. Arrepender. Regret. Durido. Soar. Durido. Soar. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Trust. Montante. Montante. Amount. Compor. 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 Compose. Diferente. 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 Tarifa. Tarifa. Fair. Altamente. 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 Highly. Gerir. Gerir. Manage. Perfeito. 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 Arrepender. 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 Regret. Durido. Durido. Soar. Confiar em. Confiar em. Trust. Montante. Amount. Montante. Amount. Compor. Compose. Compor. Compose. Compose. Diferente. 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 Tarifa. Fair. Tarifa. Fair. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Effing. Gerir. Manage. Gerir. Manage. Perfeito. Perfect. Perfeito. Perfect. Arrepender. Regret. Arrepender. Regret. Dorido. Soar. Dorido. Soar. Em. On. Em. On. Antepassado. Ancestor. Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Febre. 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 Contratar. Hire. Contratar. Hire. Massivo. Massive. Massivo. Massive. Período. 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 Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vão. Bane. Vão. Bane. Bane. Em. On. Antepassado. Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrado. Concentrate. Febre. 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 Fever. Contratar. Contratar. Hire. Massivo. Massivo. Massive. Período. Período. Permanecer. 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 Remain. Ordenar. Ordenar. Sword. Vão. Vão. Bane. Bane. Em. On. Em. On. Antepassado. Ancestor. Antepassado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Febre. Fever. Febre. Fever. Contratar. Hire. Contratar. Hire. Massivo. Massive. Massivo. Massive. Período. Period. Período. Period. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sort. Vão. Vão. Bane. Vão. Bane. Aplique. Apply. Aplique. Apply. Conectar. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. 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 A figura. Figure. Figure. Piedosos. Holy. Piedosos. Holy. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidás. Sour. Azidás. Sour. Valor. Value. Valor. Value. Considerar. Consider. 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 Aplique. Aplique. Apply. Conectar. Conectar. Connect. Desaparecer. Desaparecer. Disappear. A figura. A figura. Figure. Piedosos. 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 Holy. Remédio. Remédio. Medicine. Resposta. 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 Reply. Azidás. Azidás. Sour. Valor. 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 Considerar. Considerar. Consider. Aplique. Apply. Aplique. Apply. Conectar. Connect. 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 Desaparecer. Disappear. 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 A figura. Figure. 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 Piedosos. Piedosos. Holy. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Azidar. Sour. Azidar. Sour. Valor. Value. Valor. Value. Considerar. Consider. Considerar. Consider. Desastre. Disaster. Desastre. Disaster. Afeiçoado. Fond. Afeiçoado. Fond. Importar. Import. Import. Menção. Mention. Menção. Mention. Prazer. Leisure. Prazer. Leisure. Relatório. Report. Relatório. Report. Funcionários. Staff. Funcionários. Staff. Variar. Very. Variar. Very. Client. 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 Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Desastre. Desastre. Disaster. Afeiçoado. Afeiçoado. Fond. Importar. Importar. Import. Menção. Menção. Disaster. Disaster. Mention. Prazer. Prazer. Leisure. Relatório. Relatório. Report. Funcionários. Funcionários. Staff. Variar. 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 Cliente. Cliente. Client. Destruir. Destruir. Destroy. Desastre. Disaster. Desastre. Disaster. Afeiçoado. Fond. Afeiçoado. Fond. Importar. Import. Importar. Import. Menção. Mention. Menção. Mention. Mention. Prazer. Leisure. Prazer. Leisure. Relatório. Report. Relatório. Report. Funcionários. Funcionários. Staff. Variar. Very. Variar. Very. Client. 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 Destruir-se. Destruir-se. Destroy. Exportar. Export. 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 Pressa. Haste. Pressa. Haste. Perda. Loss. Perda. Loss. Pessageiro. 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 Reforma. Reform. Reforma. Reform. Solid. 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 Tendência. Trend. Tendência. Trend. Auxiliar. Assist. Auxiliar. Assist. Consiste. 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 Formato. Form. 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 Export. 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 Pressa. Pressa. Haste. Perda. Perda. Loss. Pessageiro. Pessageiro. Passenger. Reforma. Reforma. Reform. Reform. Solid. Solid. Tendência. 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 Trend. Auxiliar. 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 Assist. Consiste. 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 Formato. Formato. Form. Exportar. Export. 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 Pressa. Haste. Pressa. Haste. Perda. Loss. Perda. Loss. Pessejero. Passageiro. Passenger. Pessejero. Passenger. Reforma. Reform. 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 Solid. 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 TENDÊNCIA TREND TENDÊNCIA TREND AUXILIAR ASSIST Auxiliar ASSIST CONSISTE 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 FORMATO FORM FORMATO FORM RENDA INCOME RENDA INCOME MESSAGEM 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 POLUIR 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 PALCO STAGE PALCO STAGE VIOLENT 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 TENTATIVA ATTEMPT TENTATIVA ATTEMPT CONTER CONTAIN 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 EXHIBICÃO DISPLAY EXHIBICÃO DISPLAY INSISTIR INSIST 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 MILITARES MILITARY MILITARES MILITARY RENDA RENDA INCOME MESSAGEM 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 POLUIR 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 POLUIT PALCO PALCO STAGE VIOLENTO VIOLENT VIOLENT TENTATIVA 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 ATTEMPT CONTER 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 CONTAIN EXHIBICÃO EXHIBICÃO DISPLAY INSISTIR INSISTIR INSIST MILITARES 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 RENDA INCOME INCOME MESSAGEM 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 Polluir-se. Pollute. Polluir-se. Pollute. Palco. Stage. Palco. Stage. Violento. Violent. Violento. Violent. Tentativa. Attempt. Tentativa. Attempt. Conter. Contain. Conter. Contain. Exibição. Display. Exibição. Display. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Militares. Military. Military. Borracha. Rubber. Borracha. Rubber. Aço. Aço. Steel. Aço. Steel. Vote. Vote. Autor. Author. Autor. Author. Contrastes. 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 Intentars. 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 Muscle. 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 derramar por derramar por cronograma schedule cronograma schedule cintura waste cintura waste borracha borracha rubber aço aço steal vote 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 autor author contrast 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 intentares intentares intend musculo 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 derramar derramar por cronograma cronograma schedule cintura cintura waste waste borracha rubber borracha rubber aço steel aço steel vote 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 autor author autor author contrast 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 intentas intentares 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 mustares musculo 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 derramar pour derramar POR Cronograma Schedule Cintura Cintura Bahia Bahia Ganhar Ganhar Frente Frente Mistério Mystery Secretário Secretário Fornecem Supply Fornecem Supply Prandular Wander Prandular Wander Amarbo Bitter Amarbo Bitter Edit 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 Ambrontar Frighten Ambrontar Frighten Bahia Bahia Bay Ganhar Ganhar Earn Frente Frente Forward Mistério Mistério Mystery Mystery Secretário 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 Fornecem 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 Supply Supply Prandular 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 Wander Amarbo 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 Bitter Editar Edit 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 Ambrontar 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 Frighten Bahia Bay Bahia Bay Bay Ganhar Earn Ganhar Earn Frente Forte 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 Keep Mistério Mystery Mystery Secretário Secretary Secretary, secretário, secretário, fornecem, supply, fornecem, supply, perambular, wander, perambular, wander, amargo, bitter, amargo, bitter, editar, edit, editar, edit, amegrontar, frighten, amegrontar, frighten, inventar, invent, inventar, invent, nativo, native, nativo, native, project, 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 sessão, section, sessão, section, andorinha, swallow, andorinha, swallow, advertir, warn, advertir, warn, quadra, lock, quadra, lock, cultura, culture, culture, efeito, 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 combustível, fuel, combustível, fuel, inventar, 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 nativo, 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 native, project, project, sessão, sessão, section, andorinha, 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 swallow, advertir, 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 warn, quadra, quadra, track, quadra, lock, cultura, culture, efeito, 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 combustível, 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 Fuel. Inventar. Invent. Inventar. Invent. Nativo. Native. Nativo. Native. Projeto. Project. Projeto. Project. Sessão. Section. Sessão. Section. Andorinha. Swallow. Andorinha. Swallow. Advertir. Warn. Advertir. Warn. Quadra. Lock. Quadra. Lock. Cultura. Culture. 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 Efeito. Efect. Efeito. Efect. Combustível. 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 Fuel. Combustível. Envolver. Involve. Envolver. Involve. Nature. 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 Propriedade. Property. Property. Propriedade. Property. Selecionar. Select. Selecionar. Select. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Desperdício. Desperdício. Waste. Waste. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Eleger. Elect. Eleger. Elect. Função. Function. Função. Function. Envolver. Envolver. Involve. Nature. 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 Propriedade. Propriedade. Property. Selecionar. Selecionar. Select. Jurar. Jurar. Swear. Desperdício. 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 Waste. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Borrow. Derrota. Derrota. Defeat. Elegir. Elegir. Eleger. Eleger. Função. 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 Function. Envolver. Involve. Envolver. Involve. Nature. 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 Propriedade. Property. Propriedade. Property. Selecionar. Select. Selecionar. Select. Select. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Desperdício. Waste. Desperdício. Waste. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Eleger. Elect. Eleger. Elect. Função. 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 Joalheria. Jewelry. Joalheria. Jewelry. Por pouco. Nearly. Por pouco. Nearly. Orgulhoso. Proud. Orgulhoso. Proud. Sério. Serious. Sério. Serious. Terrível. Terrible. Terrível. Terrible. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. 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 Defender. Defend. Defender. Defend. Electronics. 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 Junção. Joint. Junção. Joint. Jewellery Por pouco Orgulhoso Proud Serio Serious Terrível Terrible Arma Weapon Prev Brief Defender Defend Electronics Electronics Junção Junção Joint Jewellery Jewellery Por pouco Nearly Orgulhoso Proud Proud Serio Serious Serious Terrible 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 Arma Weapon Arma Weapon Weapon Breve 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 Defender Defend Defender Defender Defend Electronics 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 Junção Joint Junção Joint Ocorrer Occur Ocorrer Occur Provar Prove Provar Prove Sombra Shade Sombra Shade Garganta Throat Garganta Throat Chorar Weep Chorar Weep Empregar Employ Empregar Employ General 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 Junior 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 Punish Punish Ao longo Throughout Ao longo Throughout Ocorrer Ocorrer Occur Provar 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 Prove Sombra 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 Shade Garganta 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 Throat Chorar 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 Weep Empregar 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 Geral General General Junior 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 Tenir Tenir Punish Ao longo Ao longo Ao longo Ocorrer Occur Ocorrer Occur Provar Prove Provar Prove Sombra Shade Sombra Shade Garganta Throat Garganta Throat Chorar Weep Chorar Weep Empegar Employ 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 general junior punir 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 ao longo throughout sussurro whisper whisper capacity 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 exigem demand exigem demand incentivar encourage incentivar encourage geração generation 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 conduzir lead conduzir lead opinião opinion opinião opinion compra purchase purchase vergonha shame vergonha shame justa tight justa tight sussurro sussurro whisper super capacity exigem exigem demand incentivar 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 encourage geração 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 generation conduzir 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 lead opinião opinião opinion dominion compra compra purchase vergonha 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 shame justa justa tight sussurro whisper 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 capacity 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 exigem demand exigem demand incentivar encourage encourage incentivar encourage geração generation geração generation conduzir lead conduzir lead opinion 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 compra purchase compra purchase vergonha shame vergonha shame near there not on no 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 Tight.